em casa. Inclusive, a Teia Belac, que sofreu uma queda na última etapa, pode ser que hoje ela consiga uma performance melhor. Foi a melhor ontem das eliminatórias. Atrás dela, Tiaça Kicieleff abrindo esse segundo aparelho, primeiro feminino, primeiro salto dela. Veio que veio, né? Reversão pra frente, mortal pra frente, grupado com uma pirueta, um super salto da ginástica da Eslovênia. Alguns erros de execução, mas muito leves. Olha, de novo, entrada de frente, as pernas um pouco afastadas ali no início. Na posição grupada, na fase aérea, ela tem uma boa figura do corpo. Cai bem certinho ali no meio das linhas que delimitam a zona de aterrissagem. E aí você vê, reversão mortal pra frente, uma pirueta, salto difícil. Então, agora ela vai ali pra revanche mesmo. Vamos ver o segundo salto, né? Primeiro, portanto, de Tiaça Kicieleff. Segunda colocada ontem com quase 14 pontos, 13,95 a 0,3 da Belac. Você vê dificuldade, execução na soma, 14,25. Vai uma boa nota aí pro primeiro salto. A ginástica, ela tem que realizar dois saltos. A nota final é a média dos saltos. Então, eles têm que ser saltos bem difíceis, saltos diferentes. Não pode repetir o primeiro salto. De novo, Kicieleff da Eslovênia. Olha aí, um belíssimo Yurchenko com uma pirueta. Já não tem a dificuldade tão alta, mas ela compensa na execução. Acertou os dois saltos. Quando a ginástica entra, assim, já acertando os saltos, fazendo saltos dentro dos requisitos obrigatórios, quem vem depois já vem mais pressionado, né? Essa câmera lenta entrega muitos errinhos que a gente não vê rápido, né? Perninhas ali afastadas na primeira fase, um joelho flexionado na segunda fase ali, durante as piruetas. Vale 14,25, depois 13,8, quer dizer, o segundo salto pior. 14,025, melhor até que o resultado dela ontem nas eliminatórias. 13,9, que vale a segunda colocação.